Imagina você começar a receber algumas ameaças pelo telefone, gente te ligando, te cobrando, te ameaçando por uma possível compra na internet que você fez essa compra, não pagou, pegou o produto, não pagou, enfim. Pior que isso, gente vindo no seu endereço, batendo no seu portão, te procurando, te ameaçando. Uma situação difícil de uma família aqui de Uberlândia que está enfrentando esse problema. Essa situação está difícil, está complicando para vocês, né? É, né, porque as pessoas estão usando a nossa foto e a galera acredita, acaba caindo nesse golpe, eles têm minha foto, têm meu endereço. Aí, como eu não estou escondido, fica fácil me achar, aí vem aqui e acaba cobrando. Aí até a gente explicar que tem o boletim de ocorrência, que é alguém que está se passando por mim. É constrangedor. Exatamente. Aí é mais para avisar a galera que a gente não está fazendo isso, para tomar cuidado, porque o cara, ele está abordando pessoas no LX, é sempre o LX, as pessoas que ele está passando golpe. Exatamente. Preste atenção nesse rapaz. O que está acontecendo com ele, gente? Ele perdeu documentos e um criminoso conseguiu, com esses documentos, fez fotos, inclusive, dele, pegando essas fotos dele, desses documentos com esses dados, com endereço e tudo mais, fez um perfil ou um cadastro num site de compra e vendas e usando o nome dele, com foto e tudo, fez algumas compras. Comprou primeiro um videogame, depois comprou um aparelho celular e essas duas vítimas desse criminoso, desse golpista, que usou as fotos deles, conseguiram identificá-lo. E estão cobrando dele o dinheiro. João Vitor teve as fotos e os dados dele usados para comprar eletrônicos no site. O problema é que, além de usar o nome do atendente, quem comprou não pagou. Era um golpista. Por isso você fez questão de dar entrevista justamente para quem estiver assistindo e estiver sofrendo esse mesmo tipo de situação, se por acaso estiverem usando o nome dele, continuando usando o nome e foto, vendendo coisas aí na internet ou até mesmo comprando, né, para as pessoas ficarem atentas. Porque não é você. Exatamente. E o padrão das pessoas que caíram, né, ele entra em contato querendo comprar o produto de vocês, mas aí você faz um cadastro, tudo bonitinho, pelo que eu vi nos prints, ele manda um link e ele tem um site cronado da OLX. Aí pede para você fazer um cadastro e tal, tem pessoas que até mandaram documentos para ele. E aí ele pode até acabar usando a foto de vocês para tentar fazer golpe com outras pessoas a partir do momento que ele não vai conseguir mais com a minha imagem. Então é tomar cuidado para não cair no golpe e não divulgar documentos também. Não demorou muito e o rapaz começou a receber um monte de mensagens. Era gente de todo lado, de todos os lugares, cobrando o dinheiro ou o produto de volta. Está um caos na vida da família. Eu estava trabalhando na hora, aí eles ligaram para a minha família, todo mundo que ficou com medo e tal, do rapaz chegar aqui. Aí por Deus a gente conseguiu conversar com ele antes, conseguiu contatar. Ele acabou entendendo tudo, a gente mostrou o boletim, comprovou, tudo mais. Aí ele entendeu que a gente também é tão vítima quanto ele e resolveu fazer um boletim para registrar tudo, para a gente tentar buscar esse cara aí que está. Agora você espera que as autoridades resolvam isso, investiguem, quem sabe consiga identificar esse criminoso, porque está difícil, outras pessoas também podem se tornar vítimas. É, já tem dois meses que eu fiz o boletim e continua acontecendo e tal. Simplesmente vou lá, faço o boletim, eles registram, mas não faz nada. Aí a gente procurou a televisão justamente para divulgar para as pessoas, porque como a polícia não está fazendo isso, aí para todo mundo ficar ciente e saber que tem que tomar cuidado.